Música MCGM, o night que ela jota Ela tá me deixando louca, testando a minha fé Amigo, a carne é fraca, sem saber como é que é Vai além do que tu pensa, preciso desabafar Você foi de comércio, não sei como explicar Enquanto fique louca por amor Me anima e eu Ela pensa, é a razão do meu bebido Eu gosto da aventura, era gostar do proibido Disse logo que a gente não podia ficar junto E manter em sigilo, era melhor pra todo mundo Amigo, a carne é fraca, sem saber como é que é Eu sei quanto a mulher Amigo, a carne é fraca, sem saber como é que é Eu sei quanto a mulher Eu sei, 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 sei Eu sei quanto a mulher Eu sei quanto a mulher Saí, sei, sei Saí quanto a mulher Ei, JP, desse jeito minha cacete Ela tá me deixando louca, testando a minha fé Amigo, a carne é fraca, sem saber como é que é Vai além do que tu pensa, preciso desabafar Você foi de começo, não sei como explicar Enquanto fique louca por amor Imagina eu, aquela vença É a razão do meu libido, eu gosto da aventura Era gostado, proibido Disse logo que a gente não podia ficar junto E manter em sigilo, era melhor pra todo mundo Amigo, a carne é fraca, sem saber como é que é Eu sei quanto a mulher Amigo, a carne é fraca, sem saber como é que é Eu sei quanto a mulher Eu sei, 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 sei quanto a mulher Eu sei quanto a mulher Saí, saí, saí quanto a mulher Ei, JP, que batidão, hein? Desse jeito me trouxe Eu sei quanto a mulher É desse jeito É desse jeito Eu sei quanto a mulher 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 Eu sei quanto a mulher